Cebolinha e Cascão, hein? O que aconteceu com a Maria Cebolinha? Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Ai, meu Deus! Vai cair o maior toro! Cebolinha, olha a Mariazinha pra mim enquanto eu vou recolher a roupa do varal! Falou! Ai, ai! Como é duro ser o homem da casa! Hã? 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 Plontinho, Maria Cebolinha! Pode vir! Hã? Vê se fica quietinha aí, tá? E já sabe! Se cholar, eu ponho a tampa! Quê? 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 Cebolinha, o que você fez? Deixou a sua irmãzinha dentro do cesto de roupa suja! Isso é alguma pegadinha? Porque você acabou de responder a pergunta que você mesmo fez! Eu não acredito nisso! É assim que você corresponde a confiança da sua mãe? Por que tá reclamando tanto? Eu nem coloquei ela dentro da gaveta de meias como da outra... Pra mim, chega! Eu vou contar tudo pra sua mãe! Nem morto eu vou compactuar com esse tipo de coisa! Alguém tem que cuidar dos direitos das crianças desta casa! Bom... Eu nem moro aqui mesmo... E aí, senhor! Não coloque a minha vizinha no cesto de roupa suja, senão meu lodo abaiana! Podemos continuar a brincadeira? Vai, vai! Joga logo esse dado! Oba! Deu cinco e... O que foi agora? Ah, sei lá! Será que vai demorar pra parar de chover? Daqui a pouco vai escurecer e eu não vou poder voltar pra casa! Deixa de ser bobo, Cascão! A gente pode ligar pra sua mãe e pedir pra você dormir aqui! Aí, a gente vai poder brincar de banco mobiliado a noite inteira, comendo celeais com uva passa! Vai ser super divertido! Que tal? Então... Será que vai demorar pra parar de chover? Ah, é assim, é? Então pode ir devolvendo todas as peças! Você não vai jogar mais! Ei, ei! Me dá isto! Sabe quanto me custou a Avenida Pauleira? O que me importa? Ah! Você lasgou uma nota do jogo! Nossa, que escândalo! Você mesmo disse! Do jogo! Não é dinheiro de verdade! Não vale nada! Não vale nada pra você, senhor milionário dono da Avenida Pauleira! Mas pra mim, ela é muito importante! Tá legal? Eu sou uma daquelas crianças com mente analítica e calculista que gostam das coisas muito bem contadas! Sou capaz de dizer exatamente quantos gibis eu tenho em ordem alfabética ou clonológica! Balela! Tô falando! Se você me mostrar um palheiro, posso dizer quantas agulhas estão faltando! Certo! Então por que você não percebeu até agora que a Mariazinha sumiu? Hã? Ah! Ai meu Deus! Maria Cebolinha! Fala comigo! Maria Cebolinha! Cadê você? Vinda, lolas! A mamãe vai ficar fula! Ai bebê! Não era você quem tinha o cabeção mais analítico e calculista da paróquia? Por que não usa essa testa Sherlockiana pra descobrir aonde a sua irmã foi? Puxa, que boa ideia! Como foi que eu não tive ela antes de você? Vamos lá! Eu tenho que dar uma boa olhada na cena do clime pra ela saber pra onde a fugitiva foi! Que barato! Você está procurando sua irmã ou brincando de Humberto? Chega pra lá, sabão! Disso cuido eu! Prontinho! Aqui está a sua irmãzinha! A sua mãe nunca vai notar a diferença! Tá maluco? Isso não se parece em nada com a Maria Cebolinha! Calma, Cebola! As mães não têm tantos neurônios raciocinadores como nós, crianças! Os delas estão todos preocupados com contas pra pagar, roupas pra lavar e comida pra arrequentar! Cebolinha! Ah! O que foi? O que você quer aqui tão cedo? Olha aí a Mariazinha! Viu só? Não aconteceu nada com ela! Ela só está um pouco tonta, mas... Mariazinha? É! É! Diz alguma coisa, Mariazinha! É! Deixa eu ver! Gugu! Dadá! Ai, que fofura! Meiguice da mamãe! Mas eu não posso perder tempo agora! Vem, Cebolinha! Você vai me ajudar a tirar a roupa do varal! E a Maria Cebolinha! O Cascão toma conta dela! Por falar nisso, onde está ele? Ah! Você sabe como aquele lá fica medroso quando chove! Ele deve estar escondido debaixo do tapete da cozinha! É mesmo! Hehehe! Medroso, é? Ele vai ver só uma coisa! Eu vou puxar o carro agora mesmo! E vou deixar esse abacaxi na mão dele! Por outro lado, o tapete da cozinha me parece tão acolhedor de repente! Querida! Cheguei! Cadê todo mundo? A minha linda esposa! E aquele neném que fica engatinhando por aí que eu nunca sei o nome! O meu Cebolinha! O Floquinho! Ah! Aí está ela! Gubli, guble, guble! Lero, lero, lero! Ah! Dá um tempo! Vai! Ah! Chamei um padre! Um exorcista! Qualquer um! Vem, filho! Anda que lá fora está caindo o mundo! Temos que catar tudo! Antes que... Hã? Gubli, guble! Lero, lero! Fofura! Coração de montão! Cascão! 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 Vê se acha logo a maleazinha e acaba com essa bobeira! Palouse! Vamos lá! É agora ou nunca? Cascão! Onde essa menina se meteu? Vamos ver! Mente analítica! Mente analítica! Vamos lá, Cascão! Põe essa cachola pra funcionar! O que aconteceu com a... É claro! É claro! Como foi que eu não percebi antes? Está tudo aqui na minha cara! Primeiro, ela balançou o cesto pra escapar! Depois, ela foi engatinhando até a outra página! Uma vez fora do cesto, ela improvisou um pequeno planador com barbantes e a saia da mãe dela! E saltando em direção ao ventilador, acabou sendo levada pelo vento até onde ela queria chegar! Em cima da geladeira! Mas não para pegar mamadeira ou papinha, como a sua mente inocente poderia imaginar! Mas para construir um foguete combinando o motor do refrigerador! Com aqueles ingredientes esquisitos que as mamães usam para fazer sopa! E assim, ela se foi! E voltou para o seu planeta natal! Onde tudo é de cabeça para baixo! E uma vez lá, ela se livrou do seu disfarce inofensivo! Para revelar sua verdadeira natureza aracnística! E assim, seu plano terrível deu certo! Ela fundou um templo em louvor aos chocalhos! Onde passa todas as sextas-feiras cantando hinos de salvação e glória! Ha 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 ha! Gugu... Dadá? Bom, é isso? Ou você estava o tempo todo escondido atrás do cesto? Ah! Gugu... Puxa vida! Conseguimos recolher toda a roupa! Bom, isso se parece mais com uma sopa de loupa! Mas... Cascão! Você ainda não se livrou dessa meia! Eu não falei que ela pra procurar a velda deila maliazinha! Ali, padre! É aquela menorzinha! Desculpe, senhor! Mas eu não posso! Então deixa que eu salvo ela! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vá de retro! Vá de retro! Uá! Uá! Minha filhinha! Cascão! Eu sei que isso tudo é culpa sua! Volte aqui! E assim... Ah! Então foi isso que aconteceu? Foi! Ah! E eu aqui pensando bobagens! Isso pode parecer engraçado, Cebolinha! Mas não é! Pra começar, você devia ter vigiado melhor a Mariazinha e não tê-la colocado num cesto! E tem mais! A primeira coisa que você devia ter feito quando ela sumiu era ter me avisado! Isso foi muita irresponsabilidade, mocinho! Agora vão pro quarto, vocês dois! Com a chuva que está lá fora, é melhor você dormir aqui mesmo, Cascão! Legal! Bom, e a Mariazinha? Coloquei no berço há alguns minutos... Sim! Lá está ela! Que bonitinha! Meiguice da mamãe! Meiguice da mamãe? Você confundiu ela com uma meia, lembra? Eu? Ora, seu bobo! Estava brincando o tempo todo! Você acha que eu não conheço a minha filha? Hã? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Música 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 Obrigado.